De volta com RCN Esportes desta terça-feira, 26 de outubro, sábado, começa as quartas de final, a primeira partida das quartas de final do Sumato Grossense de futebol e o Três Lagoas tem dupla parada para jogar aqui dentro de casa. O Sub-17 vai conhecer aí quem é o seu adversário, se sai de Ponta Porã ou se sai do Operário de Caracol, que jogam amanhã, quarta-feira. E o Sub-20 vai encarar o Aquidauanense, essa pedreira, porque o time de Aquidauana está na Copa Verde e vem fazendo um belíssimo trabalho. Ontem à tarde rolou um amistoso, o pessoal do Sub-17 que enfrentou aí uma nova independência do interior de São Paulo e é claro que nós vamos lá acompanhar. Confira! Nesta segunda-feira foi dia de trabalho intenso para as duas categorias do Três Lagoas Esporte Clube. Tanto o Sub-17 quanto o Sub-20 se preparam para as partidas das quartas de final do Campeonato Sumato Grossense de futebol. O Sub-17 fez um amistoso com o time de nova independência do interior paulista. O técnico pastor Renato acredita no potencial da garotada. Estamos acertando a equipe, com três reforços hoje, atletas que a gente fez o garimpo aí na cidade, a região já empenhou, já está jogando. Estamos com boa expectativa que essa garotada venha fazer um bom jogo sábado. O adversário no Sub-17 será definido na próxima quarta-feira entre Ponta Poranense e o Operário de Carapó. Mas o time de Três Lagoas está preparado para fazer um bom resultado na primeira partida das quartas. Já estamos procurando ver como é que essas equipes jogam, né? E para a gente estar montando equipes. Mas o mais importante é isso daqui, é o trabalho que a gente está sendo feito hoje, é para o foco de sábado. E pelo que eu estou vendo aqui, as expectativas são boas. Pedir adeus saúde para esses atletas e dar sequência do trabalho. A pedreira mesmo é no Sub-20 que também entra em campo no sábado, onde enfrenta o Aquidal Amense, que está competindo na Copa Verde. Mas o Três Lagoas Esporte Clube conquistou essa vaga nas quartas de final com o trabalho. Todas aqui sabem, né? No estado, hoje, o Aquidal Amense jogou na Copa Verde, já está nas quartas de final também. É uma grande equipe, né? Temos que respeitar, sim. Só que o Três Lagoas Esporte Clube conseguiu a classificação com trabalho e com desenvolvimento. Eu acredito nesses atletas e estou confiante também de fazer um bom jogo aqui contra o Aquidal Amense, o Sub-20. Tá, então, o Três Lagoas Esporte Clube tem uma pedreira no sábado. É a primeira partida das quartas de final. Começa dentro de casa e a segunda vai visitar. E a gente fica no aguardo esperando quem será o concorrente, o adversário do pessoal do Sub-17 que vem trabalhando doído, assim como o Sub-20. É claro, a gente fica na torcida. O jogo acontece sábado aqui em Três Lagoas. E por conta ainda dessas questões de pandemia, voltou para todo mundo. Menos para o futebol, ainda não pode haver aí público no madrugadão. Mas você fica sabendo de tudo o que aconteceu neste jogo. Onde? Ah, onde? Aqui, tio. RCN Esportes. Diretor, já está na hora de bater aquela xepa? Tá pronto? Já ficou pronto? Saiu do forno? Galera, então chega ao final, então, RCN Esportes desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Curta, comente e compartilhe aí. Pede mais tempo. Quem sabe esse diretor do coração duro, esse coração gelado, não amoleça e dá mais 10 minutinhos para nós. Valeu! Fui! Forte abraço!